Teu reino, buscamos, Tua vontade seja feita Na terra como é Nos céus, deixe o céu descer Na terra como é Nos céus, deixe o céu descer Pai nosso nos céus, Santo é o Teu nome Teu reino, buscamos, Tua vontade seja feita Na terra como é Nos céus, deixe o céu descer